A carteira de trabalho é um bem dispensável para quem sonha com o emprego. Wesley Carlos, 19 anos, sabe muito bem disso. É quase um ano de espera para retirar a documentação e até agora nada. Eles sempre dizem que o material, que é a carteira de trabalho, sempre vai chegar. Sempre vai ter um prazo que eles dão pra gente. Eles sempre dão um prazo de que esse material vai chegar. Mas sempre quando a gente vai, nunca tem. Nunca tem. A gente vai e volta, sempre naquela correria, indo e voltando lá na prefeitura e nunca tem a carteira de trabalho. Em um momento que chegamos a quase 13 milhões de desempregados, ficar sem o serviço é desesperador. O jovem estudante já não sabe mais o que fazer. Para garantir o registro no Ministério do Trabalho, ele pretende procurar soluções fora daqui. Eu pretendo ir em Belém, porque dizem que na região, aqui de Bragança, não tem. Em Tracoateu, Augusto Correia, não tem a carteira de trabalho. Eu estou com um plano de ir ou em Caponema ou em Belém. Tirar, ver se consigo, porque é algo essencial, cara, que eu preciso. E é isso que Wesley e centenas de pessoas em Bragança devem fazer. De acordo com a prefeitura, por causa da falta de materiais e de um sistema informatizado, toda a demanda da região está sendo transferida para os polos mais próximos, como Castanhal, Ananindeua e Belém. E a situação vai ficar cada vez mais difícil, porque segundo a prefeitura, não há previsão de normalização do serviço. É um problema que está acontecendo a nível nacional, em relação às emissões das carteiras de trabalho. Dentro aqui do nosso estado também, não é exclusividade também só de Bragança. Então, o que acontece? A princípio, de momento, a gente vai já estar agendando uma reunião com a superintendência, lá em Belém, para ver como é que a gente pode aprimorar esse serviço e ele voltar à atividade. Sendo que os locais mais próximos que nós temos hoje é Castanhal e Ananindeua, onde o agendamento só ocorre de forma presencial. Então, se você não conseguir naquele dia, infelizmente, só se você tentar várias vezes. Em Belém, no caso, só se for agendado pela internet. O que acontece é que o site também está sobrecarregado e dificilmente você consegue. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer primeiro informatizar o nosso serviço, que é um pedido do convênio, que seja informatizado o serviço, para que assim a gente possa regularizar da melhor forma e começar a atender não só o Bragança, como a nossa região, que a gente atende aqui. E aí E aí E aí